Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago para vocês dois cartões de crédito, né? Eu trago esse amarelinho aqui do YouBank e também trago esse aqui do It Itaú. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui o benefício de cada um deles, né? Vou falar um pouquinho sobre o cartão YouBank e vou falar também sobre o cartão It Itaú. E como sempre eu vou dar minha humilde opinião sobre esses dois cartões. Qual dos dois que eu uso mais? Qual dos dois que eu gosto mais? Enfim, eu vou te contar tudo sobre eles. Fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. O vídeo vai ser assim bem curtinho porque eu vou ser assim bem objetiva. Ah, se ainda não faz parte do canal, se inscreve aí bem rapidinho para dar aquela focinha. Deixa teu like também e ativa o sininho de notificações. Mas agora sem enrolação nenhuma, vamos lá falar sobre esses cartões de crédito. Esse cartãozinho aqui amarelinho que está na minha mão da YouBank. Esse cartãozinho amarelinho que está aqui na minha mão, gente, é um cartão que aceita por aproximação. Ele não tem anuidade, ele é zero anuidade por toda a vida. É um cartão internacional. Vamos falar agora de cashback. Infelizmente, ele não tem cashback, ele não oferece cashback, né? Mas ele aí participa do programa aí, né? Mastercard, surpreenda. Então, é um cartão assim muito bom. Eu super indico esse cartão. Gosto muito desse aqui, o YouBank. E agora vamos falar sobre a conta YouBank. A conta YouBank também é uma conta 100% digital. Você não vai pagar nada por ela porque também é gratuita, é totalmente grátis. Uma conta, assim, super completa. Por lá você pode fazer pagamentos de boletos, transferências via Pix, via TEDs, investimentos. Enfim, você pode fazer tudo por ela sem pagar exatamente nada. Outro ponto bastante positivo da YouBank, né? É que além de ser um cartão internacional, assim que você abre tua conta, que é aprovado o teu cartão de crédito, você não precisa ficar esperando o teu cartão físico chegar. Porque na mesma hora já vai estar disponível ali o teu cartão virtual. Pra você fazer as tuas compras, né? E já começar a usar o teu cartão da YouBank. E agora vamos deixar o YouBank de lado e vamos passar pra um rosinha aqui, que é esse aqui, né? Do Itch. Pra quem ainda não sabe, né? Esse cartão Itch, ele faz parte aí do Banco Itaú. A conta digital Itch, ela pertence ao Banco Itaú. Então, já deu pra ver que é uma conta, assim, totalmente segura, né? E outro ponto bastante positivo é que é uma conta também 100% digital e totalmente grátis. O cartão também que ele oferece, é um cartão que te oferece com zero anuidade, né? Um cartão também que aceita por aproximação. É da bandeira Visa, né? É um cartão Visa Platinum. Cartão Itch Itaú Visa Platinum. Infelizmente, também, ele não te oferece programas de cashback aí. Infelizmente, até o momento, ainda não está oferecendo aí o grande cashback aí, que a maioria dos cartões estão aí aderindo, né? Esses programas de cashback para os clientes. E esse cartão aqui, meus queridos, por motivo de segurança, não tem números. Os únicos números que vêm nele, né? É o código de segurança, que está bem aqui atrás, então eu tapei aqui no meu dedo. Mas, fora isso, ele é livre de números, não tem numeração nenhuma. Idade mínima para você abrir a tua conta Itch é a partir de 14 anos. Você já pode ser cliente aí da conta Itch, né? Se você já tem 14 anos, a partir de 14 anos, pode fazer a tua conta digital aí, Itch. A idade mínima para você ter esse cartão aqui da Will Bank tem que ser a partir de 18 anos. E ambos não precisam de comprovação de renda, né? E nem comprovante de endereço. Isso é muito bacana. Uma coisa muito bacana que tem aqui na Will Bank é quando você vai abrir a tua conta, na mesma hora já fala se você está apto a ter o cartão, a ter a conta ou não. Já a conta Itch, né? Você vai para a análise ali, fica mais ou menos uns 3 dias para o banco te dar a resposta, ou por e-mail ou por SMS, para saber se você foi aprovada a abertura da tua conta ou não. Então, meus amores, agora chega a hora de eu falar para vocês qual dos dois que é o melhor. E eu vou te contar agora. Atualmente, o que eu gosto mais é esse aqui, o Will Bank, né? Até porque ele participa aí do programa Mastercard Surpreenda. E por que eu gosto mais dele? Porque eu já tenho ele há mais tempo, gente. Esse daqui é o Casulinha. Tem pouco tempo que chegou, né? Então, eu comecei a usar ele agora. Então, não dá para te falar muita coisa, assim, em relação ao que eu achei dele. Mas eu pesquisei bastante para falar dos benefícios dele para vocês, né? Mas o que eu mais uso, o que eu mais gosto, por enquanto, ainda é o Will Bank. Mas se você que está me assistindo neste momento aí, é menor de idade, ou você quer abrir uma conta para teu filho, eu indico a conta Itch, né? Porque ela está liberada aí a partir de 14 anos de idade. Então, o menor pode, sim, abrir a conta, digitar o Itch, ter o seu cartão, guardar o seu dinheiro, fazer suas transferências via Pix. Enfim, esse daqui, né? Para quem é menor de idade, sai na frente. Mas o que eu uso mais atualmente é esse daqui. Mas com o passar do tempo, eu volto aqui para gravar novo vídeo para vocês, para contar para vocês como que está sendo a minha experiência e usando o cartão Itch e Itaú. E agora, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Beijão, fique com Deus. Ah, corre aí e se inscreve, se ainda não se inscreveu. E deixa o like. Tchau, até o próximo vídeo.